Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Nesse último treinamento desse sábado, o Tite definiu o time titular que vai a campo. E vamos acompanhar aqui. Você quer saber se vai ter alguma novidade nessa escalação? Acompanhe esse vídeo até o final, já vai deixando aquele seu like aí que vamos passar a escalação desse último treinamento que o Tite definiu nesse sábado que vai a campo para poder enfrentar o Nova Iguaçu. Por isso, Gerson está se recuperando muito bem, já voltou a treinar com o elenco e o prazo de retorno do jogador é bem mais rápido do que a gente imaginava. Então acompanhe esse vídeo aí. E sobre Dela Cruz e Varela, será que os dois vão jogar? Os dois jogadores estão treinando normalmente durante essa semana. Será que eles são relacionados para esse jogo? Então acompanhe esse vídeo aqui até o final. Tamo junto, deixe seu like aí, beleza? Tamo junto aí a nós. E vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Mengão 3 a 0 novamente nesse jogo de volta, né? Só para confirmar o título mesmo, porque o título já está garantido desde o jogo passado. Bora! Campanha praticamente perfeita. 14 jogos, 28 gols marcados, apenas um sofrido e com a equipe sub-23. Mas ainda falta o principal, claro, a taça. O Flamengo de Tite pode levantar o Carioca domingo contra o Nova Iguaçu até se for derrotado por dois gols de diferença. Mas seguir imbatível é um bônus para ficar marcado na história. Além da possibilidade do 38º título Carioca do Flamengo neste domingo, o jogo contra o Nova Iguaçu traz também a chance de uma taça invicta. Seria a sétima na história. E com isso, um recorde. O último Carioca sem derrotas foi em 2017 contra o Fluminense, o sexto. Ali, o Flamengo empatou com o Vasco como os maiores vencedores invictos do Campeonato Estadual do Rio. As outras conquistas com invencibilidade foram em 1915, 1920, 1979 no módulo especial com direito a zico. Depois, em 1996, com Romário e Joel Santana. Até 2011, com Ronaldinho e Vanderlei Luxemburgo. O desejo de taça é tão grande no Ninho do Urubu que a tendência é mesmo de um time titular em campo no domingo, ainda que a vantagem seja de três gols e a maratona da Libertadores já tenha começado. Bela Cruz, recuperado do quadro gripal, treinou bem. Todos têm o desejo de estar em campo. Afinal, a campanha até agora é quase perfeita. Falta um degrau, quem sabe invicto, pela sétima vez. A primeira de Tite para a história. André, que foi um Flamengo que é praticamente já campeão do Carioca. A gente vê que o Nova Iguaçu não conseguiu fazer grandes coisas no primeiro jogo. Também acho difícil conseguir reverter agora no segundo. O que é que o Tite leva para o restante da temporada com esse título? Bom, seria realmente uma surpresa gigantesca. É algo quase inimaginável o Nova Iguaçu conseguir não ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo não é uma coisa do outro mundo. A campanha do Nova Iguaçu dá ele crédito para pensar nisso. Agora, a diferença de gols é muito extensa. E aí é uma missão impossível, digamos. Estão ouvindo aquela musiquinha? É apropriada. A musiquinha, ela cabe. Mas o Tite é um treinador que todo mundo conhece. Você não precisa gostar dos métodos. Mas se você acompanha o futebol, você tem a obrigação de conhecer os métodos. E estava claro, no jogo da altitude, num grupo em que o Flamengo tem muita margem para manejar a sua classificação, em primeiro lugar na Libertadores. Jogadores, alguns foram poupados. Talvez o Flamengo tenha cometido um erro estratégico ao tratar uma parte do jogo como se não fosse na altitude. Correndo para caramba, se movimentando, trocando passos, intimidando o adversário, criando possibilidades e tal. De repente, como a gente conversou depois do jogo durante a semana, faltou gás e o jogo mudou consideravelmente e ficou perigoso para o Flamengo. Então, é o que o Pedro disse agora no material que a gente mostrou. Todo mundo quer estar em campo para completar essa campanha, que é uma campanha excelente do ponto de vista dos números, com algumas boas partidas, não todas, mas que marca um primeiro objetivo a ser conquistado, apresentado ao torcedor e usado como combustível para o restante da temporada. O Flamengo quer ser campeão estadual, será campeão estadual e vai querer, a partir disso, celebrar mais no ano de 2024. Vamos lá, a gente segue no Rio de Janeiro, mas falando agora do Botafogo... O Flamengo se prepara para essa final contra o Nova Iguaçu, uma final que, na minha opinião, já está decidida. O Flamengo tem as duas mãos na taça, é só esperar o tempo passar e gritar é campeão. A grande dúvida é se o Flamengo vai sofrer gol e pode bater um recorde, se eu não me engano, de 1911, quando o Flamengo foi campeão, tomando apenas um gol, só que na ocasião foram 5, 6 jogos. E agora o Flamengo disputou cerca de 14 jogos nessa competição. A grande dúvida é essa, se o Flamengo vai ser vazado ou não no Campeonato Carioca, com o time comandado por Tite. E aí tem o retorno de La Cruz, que ficou ausente na terça-feira na Libertadores por conta de febre, treinou normalmente ontem, deve treinar hoje também normalmente, e fica à disposição o técnico Tite, a ver qual será o time titular do treinador para essa decisão no domingo. A gente vê uma fala tão corajosa do Vene há tanto tempo aqui, mas a gente não faz uma leitura de que o Flamengo está desprezando esse Campeonato Carioca. Pelo contrário, né, Lucas Pedrosa? Claro. O Flamengo está focando... Aí ontem até trouxe um recorte do Vene, acho até que demais. Foi você ou foi o Vene? Foi o Vene, né? Foi o Vene, né? Acho que até demais, né? O Flamengo não despreza o Campeonato Carioca e não trata o Nova Iguaçu como qualquer time. Ele entra com força máxima nos dois jogos. Além da decisão técnica, que eu acredito que o Tite pense em ganhar esse título, porque título é título, troféu é troféu, a gente está falando de um ano eleitoral no Flamengo, né? Então você não pode fazer o que aconteceu em 2023, que é o quê? Perder títulos, passar vexames, passar vergonhas. Então eu acredito que isso também influencie no fato do Flamengo estar priorizando e priorizou e vai ganhar o Campeonato Carioca nesse sentido. Por isso que escalou o time titular no primeiro jogo e aí acabou indo com o time mais misto na Libertadores. Eu concordo com isso? Eu não concordo com isso. Mas o Flamengo fez o que tinha que fazer e vai botar mais um título no currículo. Então eu entendo que não só na cabeça do Tite, mas também na diretoria do Flamengo, o Campeonato Carioca foi valorizado muito por conta do que aconteceu no ano passado, que é, não dá para ficar passando vexame principalmente no Campeonato Carioca. Eu já falei, ganhar é obrigação, quando não ganha é tragédia, né? A única coisa que eu não sou a favor é desse campeonato ser tão longo assim, no sentido do calendário. E isso aí é uma questão da Federação, da CBF, dos clubes também, de entender isso. Eu acho que dois jogos de semifinal e dois jogos de final é muita coisa. O calendário poderia ser melhor aproveitado nesse sentido com jogos únicos. É a minha opinião. Mas contra o Campeonato Carioca, contra os estaduais, jamais serei. Ô Vinícius, fala. Inclusive, se a gente for parar e analisar o Nova Iguaçu, que está sendo destaque dessa competição, dos times de menor investimento, vamos lá, o Fabrício está indo para o Internacional, o Carlinhos está indo para o Flamengo, O Sérgio Rafael, o zagueiro que está se destacando, tem proposta da Ponte Preta, muito próximo de assinar com a Macaca. Vários outros jogadores vão ganhar visibilidade e vão para clubes de maior expressão no cenário do futebol brasileiro. Isso é a mostra para aqueles que torcem contra a competição do estadual. Não, cara, o estadual tem que continuar. Só que eu concordo com o Pedrosa. O produto precisa ser melhor. Aí cabe a Federação melhorar o produto. E assim, o Nova Iguaçu, parabéns para o trabalho. E a gente fala dos jogadores, o treinador também merece destaque. Eu tenho certeza que o treinador vai receber proposta por aí. O próprio Tite elogiou, tanto na última entrevista coletiva, que ele falou, eu acho que o trabalho do técnico adversário é melhor até que o meu, porque a matéria-prima dele é muito menor que a minha. Então, assim, um baita elogio de um grande treinador que ele recebeu. Olha só, eu acho que se a gente for olhar os últimos anos, na minha opinião, o formato de muitos anos do Carioca, ele era o ideal, que por anos foi chamado de o mais charmoso do Brasil, e é, e era, na minha opinião. Depois teve uma mudança muito grande por vários motivos, por Copa, por calendário, não se encontrou. Eu acho que nos últimos, eu acho que tem três anos, dois anos que está esse formato, dois anos. Nos últimos dois anos, eu gosto desse formato. Eu acho que é um formato curto, com velocidade, um enfrentamento inicial. Não gosto do que aconteceu, o desfecho da Taça Rio, porque sempre foi um título muito importante, né? Era igual o da Taça Guanabara, acabou sendo um título mais, vamos dizer... Consolação. Isso. Mas, para mim, foi um título criado para os times de menor investimento. Mas então... Ah, o campeão vai para a Copa do Brasil. Mas não era, né? É, eu sou a favor dos anos 90, que era Taça Guanabara e Taça Rio. Eu também. Aí, se você conquistasse os dois torneios, pronto, você já era o campeão carioca. Inclusive, pô, bons momentos contra o Vasco, que eu me vi nessa época. Meu Deus, meu Deus. Mas é isso, estou contigo, Fernandinho. Olha, é, mas eu acho que... Eu acho que já foram feitos, né? Mas se voltasse ao antigo, eu ia gostar também. Mas esse também não está tão ruim. O que acontece é que encontra muito com pré-libertadores e libertadores e até com a pré-temporada, dependendo se um time for para o Mundial, que foi o que aconteceu com o Fluminense. Mas agora vai mudar também, né? Porque o Mundial mudou também, né? Podia ser um jogo só, Fernanda. Semifinal, um jogo. Final, outro jogo. Acabou. É isso. Em vez de usar quatro finais de semana ou três semanas com o jogo no meio da semana, você utiliza dois finais de semana. Um jogo de semifinal, sábado, o outro domingo e o outro jogo de final no domingo. Acabou. Você nem viu ainda. Lucas Careca? Está tudo bem. Eu gosto de ser careca. Tem gente que não gosta, tem gente que tem trauma. Eu não. Só recebo feedbacks positivos. Principalmente da minha mulher. É isso que faz isso. O Twitter está pegando fogo, tá? Com a tua careca. Gente, a gente não pode errar. A gente não tem um minuto de paz, né? Eu não tenho. Já a camisa dois do Flamengo. É drone seu? Foi durante a semana. Você é o terror dos lançamentos de camisa. Ah, meu... Não faz isso não, Veni. Aí, tem até patrocínio máster aí, ó. Manda para o Vasco, que eu torcei. Torcei há três vezes já. Só que eu pago um pouco, mano. Ah, é? Eu pago um pouco. É verdade, Veni. É assim. Vasco, não fecha não. Não fecha de jeito nenhum. Eu não tenho, eu já te falei, cara. Qual foi o tamanho do ovinho de paz com aquele Deus, né, gente? Pô, tá vendo? Vocês reclamam, cara? Eu lembrei de vocês até hoje. Olha aí. O ovinho do Veni. Pedrosa. Olha aqui. Pô, mas o ovo de coadora é da sustância, tá? Mas tem que comer vários, Veni. Põe aqui na tela. Olha aqui essa camisa. Fala pra mim que detalhe tem aí nessa camisa diferente. Então, tem outras imagens. Não dá pra ver direito. Tem outras imagens. Pra mim, o grande destaque da camisa é essa marca d'água aí, digamos assim, que são ondas, né? Eu, particularmente... É a textura da camisa, né? É, exatamente. Aqui tem uma textura. É o que que tem aqui? É, são ondas, marca d'água, ali, ondas. Ah, ali dá pra ver melhor. É um detalhe. Caso o pessoal tá vendo bem. Pra quem não pode ver, a gente conta. Saindo do escudo do Flamengo, é como se fosse ondas, né? Talvez até ondas sonoras, um movimento de onda, né? É isso, exatamente. Uma textura... É algo diferente, lembrando que essa camisa 2, ou seja, famosa... Não tem significado? Não tem significado, apenas um detalhe na camisa. Foi aprovada pelos conselheiros, obviamente. Eu, particularmente, gostei. Mas eu aprendi, nos últimos anos, a dar minha opinião 100% depois que eu viro a camisa pessoalmente. Mas eu gostei. Muita gente falou, comentando... Bem simples, né? É, simples. Eu acho que tem que ser assim. E o número eu também gostei. O modelo do número eu também gostei. Essas fontes de número, gente, geralmente são feitas pelo próprio clube, né? Pela galera da arte ou quem fez a camisa. Foi Adidas ou foi Flamengo? Ou foi um conjunto? Um conjunto. Em conjunto, Adidas faz, manda pro Flamengo, Flamengo aprova em uma reunião com o conselho. E assim, às vezes, essa não tem significado. Mas tem uma, Espedrosa, que, por exemplo, no Botafogo, o Botafogo tem uma camisa que ela é em homenagem ao Cristo Redentor. Sim. Ao Rio de Janeiro, na verdade, né? Aí, ó. E aqui ela aberta, ó. E aí, a textura dela, assim, é uma fonte que me falou, mas não é certo, mas é certo, não é certo, é certo. A textura dela é pela pedra sabão do Cristo Redentor. Ah, sim. Aí você olha perto, tem uma textura de pedra sabão. E tem uma do Botafogo também, que na textura tem a imagem da bandeira do Botafogo balançando pelo John Textor, umas estrelas que eles rascunharam. Então, às vezes... O Flamengo teve uma em homenagem ao calçadão de Copacabana, lembra disso? Às vezes, lembro. A textura tem um significado. E essa é bem diferente mesmo, né, Pedro? Eu achei bonita, a camisa bonita, mas se eu fosse o departamento de marketing do Flamengo, comercial e a própria Adidas, eu sempre iria me basear naquela que o Flamengo foi campeão mundial. Aquela camisa branca, que tem a manga com o preto e tem o vermelho também. Eu acho aquela camisa muito linda, é a mais bonita do Flamengo, mas essa aí também tá bonita. E tem cara de ser aquele tecido que veste bem. É, e tem que esperar o Arrascaeta vestir também, né? Ih, gente, começou. Mas é, o nosso modelo, pô. Começou, Pedroza! Vou botar fogo a tu, Jorge, está se preparando. Salve, salve, nação! Então, vamos embora com mais um vídeo, né? Nesse último treinamento, nesse sábado, né, o Tite definiu o time titular que vai a campo, né, para poder enfrentar o Nova Iguaçu, né? Lembrando que o Flamengo tem um desfalco de Gerson, ainda em uma pré-temporada, né, após a cirurgia. O Wesley ainda lesionado. E o Gabigol, a gente sabe a situação do Gabigol, que a gente não precisa nem falar, né? Então, o Tite definiu que, nesse último treinamento, nesse sábado, vai levar o time considerado titular a campo, né? E eu acho que todo mundo sabe qual é o time considerado titular desse elenco do Flamengo, né? É Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pugar, Dela Cruz de Arrascaeta e no trio de ataque, Luiz Araújo, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Então, sabemos que esse é o time considerado titular atualmente, né? E o Tite não escondeu nenhum... não escondeu o jogo, principalmente porque ele está 3x0 e o 9x0 não deve levar nenhum perigo ao Flamengo novamente, né? Nesse segundo jogo da volta, que é o jogo, na minha opinião, para poder... É o único jogo, né? É o jogo para poder confirmar o título do Flamengo, né? E teve um jornalista, Lucas Pedrosa, que ele falou um negócio... Que eu concordo com ele, né? Que o Campeonato Carioca, ele poderia ser menos extenso. Ele é muito grande. Exemplo, na final, na semifinal e final são dois jogos. E de volta, poderia ser um jogo só, jogo único. Seria bem mais atrativo e seria também bem mais atrativo para o calendário nesse início de temporada, né? Obviamente, mas... Por outro lado, a gente torcedor, a gente quer ver o máximo de vezes o Flamengo jogando, né? Que é um atrativo a mais, né? Mas sabemos que a Ferja, a Federação do Rio de Janeiro, não quer isso. Bota dois jogos ali, final e final, para ocupar o calendário um pouco e receber um pouco mais de dinheiro, né? Mas sabemos que é isso que move o futebol, né? Dinheiro. Quem paga mais tem suas regalias, né? Mas é isso aí. Gostou do time titular do Flamengo? Ou tu fazeria alguma alteração nesse time, né? Iria fazer alguma alteração nesse time. Então é isso aí, tamo junto. Time titular. Meu palpite para esse jogo é 3x0 novamente. E o Flamengo vence e crava o título, né? O título já tá cravado, vamos dizer assim. O título já é do Flamengo. Só vai entrar porque tem que entrar mesmo e cumprir o jogo. Senão o Flamengo nem entrava dentro de campo para poder confirmar esse título que já tá confirmado desde o jogo passado, né? Tamo junto e é nóis aí.